Cada aeroporto é um nome num papel Um novo rosto atrás do mesmo véu E alguém me espera e adivinha no céu Que meu novo nome é um estranho que me quer E eu quero tudo no próximo hotel Por mar, por terra ou via em Bratel Ela é um satélite e só quer me amar Mas não há promessas não, é só um novo lugar Viver é bom nas curvas da estrada Solidão que nada Viver é bom, partida e chegada Solidão que nada Solidão que nada E eu quero tudo no próximo hotel Por mar, por terra ou via em Bratel Ela é um satélite e só quer me amar Mas não há promessas não, não há promessas Mas não há promessas não, não há promessas não, não há promessas Solidão que nada 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 Solidão que nada